Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dei uma sumida aí do canal, né? Já estão percebendo. Gente, mas é o seguinte, eu tô um pouquinho, tá meio corrido agora o meu tempo, tá? Meio corrido não, né? Meio corrido é um termo bem, né? Bem normal aí da gente, né? Que a gente costuma falar aí. Mas o meu tempo tá muito corrido agora, gente. E com a graça de Deus, nossa, eu tô muito, muito agradecida mesmo a Deus pela minha vida, tá? Sim, tá? É um agradecimento muito grande que eu faço a Deus por isso. Assim, gente, eu quero avisar vocês, tá? De vez em quando eu vou deixar de postar alguns vídeos aí no canal, tá bom? Então, tipo assim, eu tô postando vídeo toda segunda-feira, tá? Antes eu postava de sexta-feira, agora eu tô postando de segunda-feira. E só que assim, gente, como o meu tempo agora ele tá corrido, tá? Graças a Deus, né? O meu trabalho, que nem eu falei pra vocês aí na live, tá? Eu tenho um trabalho em paralelo. E esse trabalho, gente, ele tá se desenvolvendo muito, tá sendo muito legal. Eu tô gostando muito, tô curtindo muito, tá? Tá sendo difícil agora no começo. Eu tô dividindo o meu tempo entre o YouTube e esse trabalho em paralelo. As pessoas, elas têm as prioridades na vida, né? E agora, no momento, a prioridade tá sendo o meu trabalho, que eu tenho em paralelo com o YouTube. Então, gente, de vez em quando eu vou deixar de postar alguns vídeos aí na semana aí pra vocês, tá bom? Mas, vocês podem continuar, tá? E se inscrevendo, normal. Eu quero muito, muito, muito que vocês assistam os meus vídeos antigos, tá? Os vídeos novos que eu vou soltando aos poucos aí no canal, tá bom? Mas eu não quero que vocês se assustem. Tipo, nossa, hoje é segunda-feira e a Carol não colocou vídeo aí no canal, tá? Então, vocês já estão sabendo aí o que que tá acontecendo. Então, esse é um aviso aí que eu quero passar pra vocês, tá bom? E assim, gente, tem vários e vários temas que eu anotei pra eu estar gravando vídeo aí pra vocês, tá? Inclusive de DIY. Como eu falei pra vocês, tá? Eu vou gravar esses vídeos, mas vai ser assim aos poucos, tá bom? Tem vídeos, gente, que eu tô pra gravar pra vocês, mas antes, tá? Principalmente os vídeos de DIY. Eu faço um teste pra ver se dá tudo certo, se tá tudo bonitinho, se tá tudo certinho, tá? E é assim, gente. Recentemente eu postei uma foto no meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, me segue lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Os links pra vocês me acompanharem aí nas redes sociais, tá? E a foto que eu postei no Instagram foi de uma etiqueta pra uniforme, tá? Eu fiz uma etiqueta pro uniforme do meu filho, tá? Ficou muito, muito legal. Porém, gente, o que que aconteceu? A gente sabe como que é criança, né? Então, tipo, uniforme, gente, principalmente, né? Uniforme de escola. A gente tem que ficar trocando sempre, né? Porque criança se suja, tudo. Então, você tem que colocar pra lavar, enfim. Quem é mãe aí também vai me entender, tá? E é assim, gente. Eu peguei, né? Fiz a etiqueta. Ficou coisa mais linda. Postei uma foto no Instagram, tá? E eu vou deixar aqui, tá? Pra vocês verem aqui no cantinho. Ou aqui no cantinho, enfim. E aí, gente, eu coloquei, né? A uniforme do meu filho pra lavar. Eu uso a máquina de lavar roupas, né? Pra eu poder estar lavando as minhas roupas. Coloquei o uniforme do meu filho na máquina de lavar roupas. E o que que aconteceu? A máquina destruiu a etiqueta, gente. Tava tão bonitinho. Tava tão, assim, certinho, sabe? E acabou destruindo. Então, é uma coisa que, tipo assim, eu ia fazer um vídeo pra vocês, tá? Mostrando tudo bonitinho, tudo certinho e tal. Mas a máquina destruiu. Então, eu acho que não seria uma coisa legal eu estar postando um vídeo aí pra vocês. Pra vocês fazerem, né? As etiquetas e depois acontecer uma coisa dessa. Mas, se vocês quiserem, eu posso fazer, gravar o vídeo pra vocês. Ensinando como fazer essas etiquetas, tá bom? Que é super fácil e fica muito legal. Mas, já deixo aí o aviso aí pra vocês, tá bom? Então, tipo assim. Já é um dos vídeos que eu tinha anotado pra fazer tudo. Deu ruim, como a gente fala, né? Não deu nada certo. Mas, enfim, gente. Isso acontece. Isso daí é normal, tá? E quem é youtuber aí vai me entender. Sabe que a gente tem que fazer esses testes, né? Antes da gente gravar um vídeo e passar o vídeo aí pro pessoal, tá bom? Bom, pessoal. Então, no mais é isso, tá? Em breve, eu quero estar podendo explicar certinho pra vocês esse trabalho que eu faço em paralelo com o YouTube. Porque tá muito legal. E aí eu vou mostrar pra vocês o espaço onde eu trabalho. Tá muito, muito, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Tá bom, gente? Então, eu gravei esse vídeo aí, tá? Pra deixar um aviso aí pra vocês. Pra vocês não se assustarem se por acaso eu não postar vídeos aí toda semana pra vocês. Tá bom? Então, vocês já estão sabendo aí, tá? E é isso, gente. Eu tô muito feliz que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Que vocês estão curtindo. Nossa, gente. Eu fico tão feliz, mas tão feliz, sabe? De saber, né? Que eu tô, assim, compartilhando meu conhecimento com vocês. Que vocês estão aí do outro lado, né? Me acompanhando. E, enfim, sabe? Conhecendo aí um pouco mais da minha vida, da minha rotina aí como mãe. Como esposa, como dona do lar, dona de casa, né? E também como professora. Tá bom, gente? Então, eu fico muito feliz por todo esse carinho. Por todo esse reconhecimento. Enfim, sabe? Todas as mensagens que eu recebo de vocês. Isso me traz, assim, muita, muita gratidão. Muita felicidade mesmo. Tá bom, pessoal? E por esse ano, eu espero, né? Tá? Podendo aí trazer muitas novidades pra vocês, tá? Então, na medida do possível, eu vou gravando vídeos aí. E vou postando aí no canal pra vocês. E, lógico, né? Eu vou avisando vocês aí. Como vocês já estão acostumados. Através das minhas redes sociais. Enfim. Tá bom, gente? Bom, então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aí no canal, caso você ainda não seja inscrito. Que vem vindo muito mais novidades pra vocês. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!